A Polícia Federal vai investigar o possível vazamento de informações em segredo de justiça para a defesa de Michel Temer no processo que investiga suposto esquema de corrupção no Palácio do Planalto. A solicitação foi feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, relator do processo e autor do pedido de quebra do sigilo bancário de Temer. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. As palavras perderam o sentido no Brasil, foi o que disse o ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso nesta quarta-feira, após o que chamou de vazamento de dados sigilosos em investigação sobre Michel Temer. Barroso se refere ao acesso da defesa do presidente a um inquérito que apura a suposta prática de corrupção na edição de um decreto do Palácio do Planalto no setor portuário no ano passado. O ministro explicou que em fevereiro emitiu ordem em segredo de justiça para a quebra do sigilo bancário do presidente. Relator do caso no STF, Barroso percebeu o vazamento quando no início desta semana os advogados pediram acesso à decisão. Com relação ao processo serão liberados os dados da movimentação bancária de Temer entre 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2017. Olha, o Supremo poderá encaminhar a Câmara dos Deputados ao Congresso de uma forma geral, o pedido de autorização para que ele seja investigado, porque ele como presidente da República, ele não poderia ser investigado sem autorização da Câmara dos Deputados. Também tiveram o sigilo quebrado os ex-assessores do presidente Rodrigo Rocha Lures e José Yunis, além do coronel João Batista Lima Filho, amigo pessoal de Temer, e os empresários Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita, da empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, no litoral paulista. Esta é a primeira vez na história do país em que o presidente da República tem o sigilo bancário quebrado. Temer também volta a ser réu na Operação Lava Jato, o que pode levar a nova investigação, com autorização que passará obrigatoriamente pelo Congresso Nacional. Se este novo resultar em uma nova denúncia, fatalmente, até o final do ano, nós teremos a apreciação aqui pela Câmara dos Deputados de um novo pedido contra ele. Que seria um recorde, além de ser inédito, seria um recorde, né? Numa mesma legislatura, um presidente responder a três processos de cassação por perda de mandato, por ter sido denunciado junto ao Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto